Oxi, vem comigo, olha aqui, olha o camarão no alho, olha o tamanho desses camarão, olha, tá lindo demais, né, olha aí, tá lindo demais, tem mexilhão ensolvadinho, bem gostoso, esse camarão aqui, meu Deus, pra quem gosta de camarão, né, aqui ó, tem camarão empanadinho também na parede, olha essa parede que tem lula, tem tanta coisa aí, né, olha essa parede, coisa linda que é essa parede, tá muito bonita, né, mas não acabou nem aqui, que a gente só começou, né, Olha aqui, ó, tem casquinha de siri, olha que delícia, casquinha de siri bem lindas, né, tem camarão à milanesa, batatinha preta, filé de papaterra, olha esse filé de papaterra aqui, tá uma verdadeira delícia, tem posta de tainha aí, ó, tô consertada agora de manhã, tá tão linda que é, aqui também tem mexilhão à milanesa, tem contra filé assado no forno, lasanha boionesa, Aqui também tem costelinha de porco assado no molho de barbecue, aqui vai vir o camarão internacional e eu tô indo nos catar, beijo!